Boa noite. Que? Tá louco. Obrigado. Seu aniversário? Tá com maior sorte que eu não tô bebendo. Eu tô com pneumonia, senão tu ia pagar uma cerveja. E eu bebo, hein? Deixa pro outro dia. Uma semana eu já tô bom. Boa noite, galera. Obrigado aí pela presença de todos. Vamos cantar. Ah, eu vou te dar porque é teu aniversário. Nascido no subúrbio nos melhores dias. Obrigado. Com votos da família de vida feliz. Andar e pilotar no pássaro de aço. Sonhava ao fim do dia, eu me desci com cansaço. Com fada mais bonita desse meu país. Pai de anel no dedo e dedo na viola. Sorri e parecia mesmo ser feliz. E te fazer cansaço. E te fazer cansaço com as que fez meu pai. De fazer canções com mais que fez meu pai De fazer canções com mais que fez meu pai Um dia de tristeza me faltou, velho E faltaria, confesso, que ainda o espalho Vai chorar Me abracei na bola e pensei em ser um dia Um craque da pelota me tornava pai Um dia de tristeza me faltou, mas perdeu E sem ter mais um velho pra tirar o medo Foi mais uma vontade que ficou pra trás Evita tua Vai pro tempo, vai E eu sem ter maldade Da inocência de criança de tão pouca idade Pro que de mal condesso me levar meu pai Pro que de mal condesso me levar meu pai Pro que de mal condesso me levar meu pai Assim crescendo eu fui me criando sozinho Aprendendo na rua, na escola e no lar Um dia me tornei o bambambam da esquina Em todas brincadeira, em todas as brincadeiras, em briga e namorar Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando o corpo Assim se percebeu, era adulto Já E vida voa Vai Ai, o tempo vai Ai, mas que saudade Mas eu sei que lá no céu velho tem vaidade Orgulho de seu filho e ser igual o seu pai Foi me beijar a boca e me tornei poeta Mas tão habituado com o adverso Eu temo se um dia me machuca o verso Não acredito, tá aqui? Você mora aqui? Ah, tá certo E o mil medo maior é espelho se quebrar E o mil medo maior é espelho se quebrar E o mil medo maior é espelho se quebrar E o mil medo maior é espelho se quebrar E o mil medo maior é espelho se quebrar E o mil medo maior é espelho se quebrar E o mil medo maior Amanhece sujo o sol Ainda meio o sol não lembro Se escondendo sob as nuvens Empurradas pelo vento Que sopra de leve a brisa da manhã Exalando um breve olor de maçã Manhã de sol que se teve O esplendor da natureza Transbordante de beleza Renascer nosso desejo Desperto e vem ver a florada Vem a seguir os meus passos na estrada Vem 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 dividir o meu sorriso E conhecer o paraíso Você precisa e eu preciso Vem dividir o meu sorriso Nessa manhã Vem dividir o meu sorriso Vem dividir o meu sorriso Vem dividir o meu sorriso Nessa manhã Vem dividir o meu sorriso Vem dividir o meu sorriso Vem dividir o meu sorriso A natureza se integrar E ver o amor acontecer Nesse divino despertar Meu amor Meu amor vem ver E em doer, doer, se dar Esse soneto de prazer O nosso amor se consumar Vamos juntos ver A natureza se integrar E ver o amor acontecer Nesse divino despertar Meu amor Meu amor vem ver E em doer, doer, se dar Esse soneto de prazer Pro nosso amor se consumar Amanhece Amanhece, surge o sol Eu te avisei pra gente não brigar Que tanta dor só ia machucar Eu avisei que a gente estava mal Doce paixão que se trondou sem sal Eu te falei que ia sufocar Mas seu âncora não me ouviu falar Não tem espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu Chora 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 Eu te avisei Chora 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 porque a dor Dói de verdade Chora toda a dor Chora e pede ajuda lá do céu Chora Chora e jura que não mereceu Chora e jura que não mereceu Que amarrou o fel Da solidão e não valeu não Desenvolve e se arrependeu E não me vi sem o beijo meu Metade de mais Agora viu que me perdeu e Chora Chora Eu te avisei pra gente não brigar Tanta dor só ia machucar Eu avisei que a gente tava mal Doce paixão, doce sal Eu te falei que ia sufocar Mas seu rancor não me ouviu falar Não tenho espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu Chora, chora Chora, chora Chora porque a dor dói de verdade Chora toda a dor de uma saudade Chora e pede ajuda lá do céu Chora e jura que não mereceu Que amarrou o pé da solidão E não valeu não Desenvolve-se e arrependeu Que não vive sem um beijo meu Estas de demais Agora viu que me perdeu e... Chora, chora 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 Lamento em te dizer Chora Que o sonho acabou sozinho Chora E vê se aprende a viver Chora Bem longe do meu caminho Chora Lamento em te dizer Chora Que o sonho acabou sozinho Chora E vê se aprende a viver Chora Bem longe do meu caminho Chora 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 Se o tempo passou E não fui feliz Sei lá das razões Foi Deus quem não quis Você me propôs E não foi capaz Fez pouco de mim Até nunca mais A do que passou Deixou ficar triste Foi daquele amor Já tinha raí Profunda Coração Foi tão ruim Amar e vão Agora Me deixe Adeus Eu vou fugir Da ilusão Parabéns pra você Parabéns pra você Tentar me enganar Desperer Por prazer Nunca fecho Por cá Nem querer Por querer Pra depois Se negar A decisão Abusar Sem pensar Foi demais Pro meu coração Me dá moral Me dá moral aí Vai Por favor Por favor Não vem me procurar Por favor Não vem me procurar Se o tempo passou E não fui feliz Sei lá das razões Foi Deus que não quis Você me propôs E não fui capaz Fez pouco de mim Até nunca mais A dor que passou Deixou cicatriz Foi naquele amor Já tinha raí Profunda No coração Foi tão ruim Estava em vão Agora Me deixe Adeus Eu vou fugir Da ilusão Parabéns pra você Me feri Prazer Por capricho Fulgar E querer Por querer Prazer Por se negar A decisão Abusar Sem pensar Foi demais Pro meu coração Vai Por favor Por favor Por favor Não vem me procurar Me procurar O azar é seu O azar é seu E daqui pra frente Essa saudade Em sua vida Tô verdade Por favor Não vem me procurar Por favor Não vem me procurar Por favor Não vem me procurar Desde inigualável Na arte de amar Sou tão feliz Que até posso afirmar Jamais me vi Um amor assim Fiquei nascer De dentro de mim O sentimento Que eu se puder Foi desamor Sofri Confesso que chorei Foi bom Surgei Gostei Pra reabrir O meu coração E me induzir De novo A paixão E outra vez Não posso Não posso Tô fudido Sei que eu quero É ir mais além Hoje encontrei O amor Com a vida E show de bem E a lua Ainda mais Que a lua Que a lua venha no rio E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa Amanhã chegar Irá fortalecer Ainda mais A união Vou sonhar Eu vou Vou sonhar Então Vou sonhar Então Agora eu sei Que o amor Que você Pobedeu Não foi igual Ao que você me deu Era mentir O que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi Eu aprendi Que não se deve Crer Em tudo aquilo Que alguém Diz Nos momentos De prazer Ou de amor Mas tudo bem Eu sei Que um dia Vai E outro Vem Você Ainda Vai Encontrar Alguém Pra lhe Fazer O que você Me 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 Procurar Por alguém De uma falsa Consideração E aí Você Vai Perceber Que estou Numa boa Que durante Algo tempo Eu fiquei Sem ninguém Mas Amar E na vida Que vem Para o bem Agora Agora Eu sei Agora Eu sei Que o amor Que você Pobedeu Não Foi Igual Ao que Você Me 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 Era Mentira Ao que Você Jurou Mas Não Faz Mal Eu Aprendi Que não Se deve Crer Que não Se deve Crer Em tudo Aquilo Que alguém Diz Um Momento De prazer Hoje Amor Mas Tudo Bem Eu sei Que um dia Vai Outro Vem Você Ainda Te Encontra Alguém Pra Lhe Fazer O Que Você Me Fez E aí Na hora Do Suboco Sei Que você Vai Me Procurar Com a Mesma Conversa Que um dia Me Fez Apaixonar Por alguém De uma Falsa Consideração E aí Você Vai Perceber Que Estou Numa Boa Que Durante Algo Tem Fiquei Sem Ninguém Arrebenta 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 Vai Dá Vale Pra Ver Que Tem Vamos Lá 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 E aí Lá 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 Vai Perceber Que Estou E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas Amali na vida que vem para o bem Amali, mas Amali na vida que vem para o bem Amali, mas Amali na vida que vem para o bem Amali, mas Amali na vida que vem para o bem Amali na vida que vem para o bem Entregar Nosso caso não pode Passar É tão nosso querer Sem saber Você Vamos mais ver Onde a luz Se desce a linha Pode deixar Quando a solidão A vista Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei Lalaia 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 Quem é carioca está satisfeito Pois esse é o jeito pra reclamar Se é bom pro ver não é bom prefeito Cidade tranquila começa a não ar Se o meu capital está sempre sobrando Não sei até quando ele vai ser assim Por mais que o caso está sempre aumentando Por mais que eu canso e nunca sigo ao fim Lalaia Eu gosto Eu gosto Eu gosto Me engana Me engana Me engana Eu gosto, eu gosto, me engana, me engana, me engana, me engana Eu gosto, eu gosto, me engana, me engana, me engana Eu gosto, eu gosto, me engana, me engana, me engana, me engana Não deixa ninguém se ligar Jura que foi ele quem quis terminar Eu já vi valente solteiro Já vi esse cara chorar Por uma mulher que não lhe soube amar Mas não dá o braço a torcer Não deixa ninguém se ligar Jura que foi ele quem quis terminar Quando tá sozinho da janela vê o sol nascer Ele chora Quando vai a tarde vem chegando o anoitecer Ele chora Pede pra santa guerreira Pede pra ela voltar Olha o coração desse malandro vai desmoronar Ele chora Quando tá sozinho da janela vê o sol nascer Ele chora Quando vai a tarde vem chegando o anoitecer Ele chora Pede pra santa guerreira Pede pra ela voltar Olha o coração desse malandro vai desmoronar Na 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 Vem dar de um malandro vai desmoronar Medida da fala e paga a sugestão E diz que é sagaz que tem proteção Tava ele Não pagou romance nem se apaixonou De cara fechada bancando durão Tava ele Eu já vi valente sofrer Já vi esse cara chorar Uma mulher que não lhe soube amar Lá 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 Mas não dá o braço a torcer, não deixa ninguém se ligar Jura que foi ele quem quis terminar Quando tá sozinho da janela vê o sol nascer Ele chora Quando vai a tarde vem chegando o anoitecer Ele chora Pede pra Santa Guerreira, pede pra ela voltar Olha o coração desse malandro vai desmoronar Ele chora Quando tá sozinho da janela vê o sol nascer Ele chora Quando vai a tarde vem chegando o anoitecer Ele chora Pede pra Santa Guerreira, pede pra ela voltar Olha o coração desse malandro vai desmoronar Tem dobro é pra gente carregar sozinho E não dividir o pranto com ninguém Por isso me deixa só nesse cantinho Só eu sei pra minha dor E convido em dor Tem dor que é pra gente carregar sozinho E não dividir o pranto com ninguém Por isso me deixa só nesse cantinho E não dividir o pranto que rola tão forte no meu rosto Você não vai entender nem jogar Só eu sei de onde vem esse discurso Até onde essa dor vai me levar E não dividir o pranto com ninguém Por isso me deixa só nesse cantinho Só eu sei pra minha dor o que convém Antigas missões se fizeram pro meu mundo O cheiro capaz de aguentar qualquer tremor Cada guerra vencida nessa vida Lembro o caso de cunho, hoje me dou O gosto do mel, aburriu pela capaça Mamãe me ensinou, mamãe me ensinou O gosto do mel, aburriu pela capaça Mamãe me ensinou, mamãe me ensinou Tem dor que é pra gente carregar sozinha E não dividir o prato com ninguém Por isso me deixa só nesse cantinho Só eu sei pra minha dor o que convém Tem dor que é pra gente carregar sozinha E não dividir o prato com ninguém O lenço me deixa só nesse cantinho Só eu sei pra minha dor Só ela que traz, ela me traz pra pé Na cama me ama como ninguém, pois é Me chama, me brilha, me brilha, me brilha, me brilha, me brilha, meu bem Preparo a moqueca na hora do almoço Se foge de ideia, cabe até pra falar Tá sempre uma intera, se estou caído Tá sempre um gemido, vão me ver passar Ela já faz parte do meu show E vive cantando a canção do Cazuza Só ela que traz, ela me traz café onde gente Me ama, me ama como ninguém Me chama, meu brilha, me brilha, me brilha, me brilha E eu venho Me ama, me ama, me ama E vive sempre a reclamar De gratidão me acusar Foi tudo direito, é da nova jeito pra ser minha moça E vive sempre a reclamar De gratidão me acusar Foi tudo direito, é da nova jeito pra ser minha moça Minha linda sorrindo que nem Mona Lisa Na cama me trança, que nem Rapunzel É tudo lieta que não vemos treta Ver o meu me pula no céu Que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela que faz a calça e a blusa Foi tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Ela me traz, ela me traz café onde gente Me ama, me ama como ninguém Me chama, meu brilha, me brilha, me brilha, me brilha E eu venho Me reclamar, reclamar, reclamar E vive sempre a reclamar De gratidão me acusar Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça E vive sempre a reclamar De gratidão me acusar Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser Faz parte do meu show Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Quanta ilusão, Alemanquei Sua meiguice é descarada Desempenha bem o seu papel Mesmo com a ribalta Segue teu sonho Seu destino será o do ar Vá, e não perca o segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar Vá, e não perca o segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar E vai, vai Você fez a promessa É o presente que eu vou te dar Olhar o quê? Olhar o quê? Olhar o quê? Eu dou tudo pra ter de você Olhar o quê? Olhar o quê? Eu dou tudo pra ter de você Oh, Luanda Quanta ilusão, Alemanquei Sua meiguice é descarada Desempenha bem o seu papel Descubra e volta Descubra e volta Apagada Vai, segue teu sonho Seu destino será o do ar Eu dou tudo pra ter de você E vai, eu dou tudo para te matar Valeu, meu pastor Viva o baguete Só você, só você, vai Vai, vai Eu dou tudo pra ter de você Ah, eu dou tudo pra ter de você Ah, eu dou tudo pra ter de você Filma o baguete Mas a promessa Olha no que Olha no que O amor que eu dou tudo pra ter de você Olha no que O amor que eu dou tudo pra ter de você E vai Mas pra que tentar Me convenar Tá ilustrado Você traz a promessa Você traz a promessa Olha E vem sempre o dor de me enganar E vem sempre com a chuva pra molhar Olha no que Olha no que O amor que eu dou tudo pra ter de você Olha no que O amor que eu dou tudo pra ter de você É tanta Emoção que eu sinto Toda vez que me Tô tentando Ela já não me ama Ela já não me vê E um dia A moça Resolveu eu ir embora Meu Deus E agora O que faço eu? Falo que não foi nada Digo que não doeu Pra tentar ocultar A vontade que sinto Vou de louco Vou de louco Que a vontade De te ver É tanta E a emoção que eu sinto E a emoção que eu sinto Toda vez que me Tô tentando É tanta De novo no refrão A vontade Que eu sinto Que eu sinto Que eu sinto Que eu sinto É tanta Bonito Bonito Volte logo Que a vontade De te ver É tanta Quando te vi chorando Eu não gostei Mas não sorri Eu respeitei E meus olhos Encontrando Quando eu passei Mas ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Quando te vi chorando Eu não gostei Mas não sorri Eu respeitei E meus olhos Encontrando Eu passei Mas ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Te amei Com a fé de cruzão Com seu nome bendito Sem minha oração Eu cansei Cantei No cantor branco Na chuva de girão Pestou meu axé Tentei Tentei Cantei Cantei A rigama Meditei Jurei Mas ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Em magia negra Não fui Não me comprometi Com o zanço do mal Só pedi Com meu velho guru Pra deixar tudo azul E não ter paixão astral Mas seu ideal Foi fatal e mortal Ainda bem que eu me ressuscitei Mas ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Quando te vi chorando Eu não gostei Mas não sorri Eu respeitei E meus olhos Desbordando Eu passei Mas ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Te amei Com a fé de um cristão Cristão, homem bendito Sem minha oração Eu cansei Cantei No cantor branco E a sua desvenda Foi o meu axé Foi fatal e mortal Ainda bem que eu me ressuscitei Mas ninguém te amou Só eu te amei 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 Oh, insensato Oh, insensato Estilo pra quê? Tanta desilusão No meu bebê Eu quero ver Eu quero apenas Ser feliz Ao menos uma vez E conseguir O acalado Meu coração Por desprezado E magoado Por alguém que amou Destino O que fazes assim? Tenha pena de mim Beija bem Não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Com alguém que me ame Destino Sino O que fazes assim? Tenha pena de mim Beija bem Não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Com alguém que me ame De verdade Com alguém que me ame De verdade Com alguém que me ame De verdade Oh, quanta mentira Sou o teu Nesse teu sinistro De doçura Pode parar Com essa ideia De representação Os taxidores Se fecharam Pra dizer o não Pode parar Com essa ideia É de representação Os taxidores Se fecharam Pra desilusão É mentira Vai! Bota meu Em minha boca Me ama Será? Um raio de luz O sol voltará a brilhar Meu olhar É mentira É mentira É mentira É mentira Será? 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 Agora é isso Se é feitizo Vou jogar É mentira O raio de luz O sol voltará a brilhar Se apagou E deixa o lute É meu olhar O raio de luz O sol voltará a brilhar Se apagou E deixa o lute É meu olhar O próximo é pra me dar uma moral Me dá uma moral Me dá uma moral Me dá uma moral Enche de lado Este baixo é estral Eu já sofri por amar assim Me dediquei Foi tudo em vão Firma, firma Quem te ame Com toda força e a dor E assim Sucumbirá Tem que lutar Firma, firma E você não é pra te ver Tem que lutar Tem que lutar Não se abate Só sem negar A gente tem que ver Não se abate Nem vender Como o ditado diz O meu conselho É pra te ver O meu conselho O meu conselho É pra te ver Feliz Feliz O meu conselho É pra te ver Feliz Ah, aquela noite estava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria me esquecer Depois do que sofrer Bom te conhecer Teu sorriso conseguiu Alegra meu coração Logo que a gente se viu Rolou uma emoção Vi que todo mundo tem Tem algum lugar alguém Quem está vindo por aí Quando menos se esperar Vem se amando devagar E diz assim Estava te esperando amor Muito presente É isso que passou Eu Vim te dar felicidade Vim te amar em verdade O passado não vale mais Nada Me amar em que graça Me amar em que graça Quero te amar em que graça Quero te amar em que graça Eu amo você Estava te esperando amor Muito presente É isso que passou Eu Vim te dar felicidade Vim te amar em verdade O passado não vale mais Nada Me amar em que graça Quero te amar em que graça Eu amo você Aquela noite estava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria me esquecer Depois do que sofri Bom te conhecer Eu mesmo consegui Alegra meu coração Logo que a gente se viu Rolou uma emoção Vi que todo mundo tem Em algum lugar Alguém Que está vindo por aí Quando o medo se espera Vem salvando devagar Vem salvando devagar Diz assim Vai Tá triste Nada Me amar em que graça Quero te amar em que graça Eu amo você Eu amo você Viu o pagode Estava te esperando amor Muito presente Esquece o que passou Eu Vim te dar felicidade Vim te amar de verdade O passado não vale mais Nada Me amar em que graça Quero te amar em que graça Eu amo você Aquela noite Estava mal Obrigado Lindas cenas de amor Ambos um tanto confuso Ao vivo e a cores Cinema mudo Como se fosse cinema Marci já te viu Fiz o papel principal Ela subiria estar E o tema amor Fala Marci A trilha sonora e a voz Ninguém ouvia Só que Deus Se encontrava entre nós E nos dirigia Apenas lenços de olhares Sem palavras Tal qual Nosso divino chapéu Representava A vida é um teatro De luz e cenário E representamos E nem percebemos Peças e dramas O tempo inteiro E com os papéis Que eu faço Me dou por inteiro Às vezes sou um palhaço Meio sem picadelo Vamos jogar rapaziada Em todos os papéis Que eu faço Tô por inteiro Às vezes sou um palhaço Meio sem picadelo Meio sem picadelo Gente tão ardente é o nosso amor Que faz despertar o amanhecer Pra nos encantar, raios de prazer Lindo como a água da cascata Fonte da nascente desse amor Vem, água corrente sob a pedra Pra superar todas as quedas Tava um garcinho de ciclano Vem, sempre crescendo morra a parte Um rio que já foi viagem Se transformou no oceano É nesse caminho que a gente se pega No mar de carinho a gente navega Você me procura e eu sempre me dou E nessa mistura já nem sei quem sou Você é de desejo, eu sou sede de amar O amorzinho se entrega pro mar É nesse caminho que a gente se entrega O mar de carinho a gente navega Você me procura e eu sempre me dou E nessa mistura já nem sei quem sou Você é de desejo, eu sou sede de amar A vida é doce, mas também é cura O foco escuta, vamos deixar combinado Já brigamos demais com esse papo furado E esquece o preto no branco Isso é coisa do passado E somos felizes por viver assim Eu pra você e você para mim Esqueça amor, essa burocracia Pra nossa alegria Não chegar ao fim Esqueça amor, essa burocracia Pra nossa alegria Não chegar ao fim Eu falei Nada De papel assinado Se não der certo Cada um pro seu lado Eu disse nada De papel assinado Assina Se não der certo Cada um pro seu lado Já vimos vários casais fazer tudo certinho Casar na igreja, madrinho e padrinho Para as testemunhas, depois separar Nós que mal nos conhecemos, pra que tanta prece? Vamos devagar, pois há tempo aberto Nós temos razão pra se desesperar Eu falei Nada De papel assinado Se não der certo Cada um pro seu lado Eu disse nada De papel assinado Se não der certo Cada um pro seu lado O que eu quero mesmo é ter você Pra mim Ser o berço dessa fonte de amor Tão clara Sonho acordado em tela em meus braços Pra abrandar meus anseios Como um grande rio a correr Pro mar Pro mar Vou seguindo a correnteza do prazer Te amar Te amar Chego a pensar que estou no paraíso Cheio de felicidade Me faço crer que esse amor É igual entre a gente Posso jurar pra você Posso jurar pra você Nunca se viu tanto amor Assim tão diferente Como dos deuses e vegetais Te amar E a universo anunciar Que nada vai nos separar Vai Queria ser a pele Do teu corpo Pra estar junto com você A todo tempo E só assim Realizar O meu desejo em te amar Amor Amor Obrigado Os momentos passam Mesmo assim subantamos Por confiar Toda vez E converso com meu coração Que esse amor E sinto como um pecador Aos pés da luz A confessar E esse amor Frutifica a cada instante E dão a certeza constante Que não vai Chegar a um fim É que o teu calor Tem grande sabor Tem grande sabor E excita meu corpo Tem Lampejo de inspiração Me conduz ao espaço Seduzindo a razão E além do mais E além do mais Deixa eu ver capaz De viver no desamor Olha o refrão Olha o refrão Olha o refrão Um grande amor De novo De novo De novo Lalaia 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 Eu sei Eu sei Que você também tem O seu valor Eu sei o necessário É o causador Das brigas de desavença E tanto Sofrimento Amor Ao ver Você tem Um pouco De razão Pois expressa Assim Uma paixão Credida Simplesmente Com minha Indevição Sua insatisfação Uma prova constante Que não se faça bem Pois a diamante Que quer imperar Porém Quando vamos pra cama Tem o fogo Me inflama Me abraça Me beija Jorar que me ama É demais É meu ouvido E diz Que seu ouvido E faz feliz O doce E lindo Do sexo É lindo Se eu desvarecer Adormeço Na certa paz Uma palavra Me pede mais Amor Por favor Não me deixe Jamais Jamais Sussurra Meu ouvido Amor 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 Hoje a minha inspiração se ligou em você Em forma de samba mandou lhe dizer Com outro argumento, quando esse momento Se faz me lembrar por toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai ouvir Foi bem cedo na vida que eu escolhi Encontraram os rumos de um Com você, certo, que jamais falhei Foi ganhando a força tornando maior Quero chorar Me dá moral, me dá moral Com você, certo, que jamais falhei Foi ganhando a força tornando maior Vai! Vai! Quero chorar Me dá moral, me dá moral Quero chorar Quero chorar no teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você resistir, amigo Lá 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 Valeu por você resistir, amigo Valeu por você vestir, amigo Momento de paixão Uma ternura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Amar, amei Abidiquei da minha vida só Me seduziu O teu olhar que me invadiu sem dó E conta-me Será você a cura da essa cor Que está assim Um coração que sofre por amor Tão linda e tão mulher A cura pros meus hábitos Pra nós tão linda Não linda e tão mulher A cura pros meus hábitos Que o destino passou Que não me deixe em paz Sou eu, sua doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procura Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz Eu quero ouvir sua voz No quarto a sussurrar E calma os garazões É esse o devaneio que eu sempre quis Pra nós É esse É esse o devaneio que eu sempre quis O meu amor é seu O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez meu sol brilhar Volta de ver o meu amor O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez meu sol brilhar Volta de ver o meu amor E depois de tanto tempo Eu me vejo na mão nona E me sinto cão-sebom Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo A minha dor Volta pra casa Eu só sigo criar E o sorriso quer chorar E o sorriso fez impede A tanta gente desse mundo Feliz cada segundo E o primeiro A te ama Mas a dor vem de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo E vem um pranto em seu lugar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez meu sol brilhar Volta de ver o meu amor O meu amor O meu amor nasceu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Tudo acabar assim Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez meu sol brilhar Volta de ver pra mim Sou teu xodó Morena de Itapuã Tô com saudade Vem me visitar Sou teu xodó Morena de Itapuã Tô com saudade Tô com saudade Vem me visitar As ondas de um rosto na areia A brisa me traz teu perfume no ar Tamanha saudade inocente que dá Tô com saudade Sou outro xodó Eu tô morrendo A tentação Tô com saudade Tentação Tô com saudade Do sussurro 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 Da morena Tentação Tentação Tum remédio Do chamego No pingo Meu medinho Tô de foda Mas tô louco De amor Eu tô Aqui Tô Venha pro lado de cá Tem sol pra te aquecer Assim eu vou te amar Até te humedecer Venha pro lado de cá Tem sol pra te aquecer Assim eu vou te amar Até te humedecer Sou teu xodó, morena de Itapuã Tô com saudade e vem me visitar Sou teu xodó, morena de Itapuã Tô com saudade e vem me visitar Mas onde eu desenho seu gosto na areia A brisa me traz um perfume no ar Tamanha a saudade inocente que dá No cafunete, no chão, no chão, no chão, no chão da morena Tentação, tentação No reme consumers, no chão, no amigo, meu bem-vindo, tô de fogo, muito louco, e amor Tô com saudade e tô No cafunete, no chão, no chão, no chão, no chão da morena Tentação, tentação O remereço do chamego no umbigo Meu beijinho, tô de fogo, muito louco de amor Eu tô quinto Venha pro lado de cá Tem sol pra te aquecer Assim eu vou te amar Até te umedecer Venha pro lado de cá Tem sol pra te aquecer Assim eu vou te amar Até te umedecer Venha pro lado de cá Tem sol pra te aquecer Assim eu vou te amar Até te umedecer Venha pro lado de cá Tem sol pra te aquecer Assim eu vou te amar Até te umedecer Galera, muito obrigado aí pelo carinho Muito bem recebido nesse lugar Acho que volto outras vezes Fiquei com Deus, muito obrigado Falou Cadê aquele brilho do teu olhar O seu olhar Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Que te amo demais Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu vivo no sufoco Sem você eu vivo no sufoco É amor e não conto de pás Mas eu nasci Ora vem Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu vivo no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, tuas vidas numa só estrada É o sol do meu mundo de guardas Eu nasci pra te amar O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do teu olhar? Do seu olhar Não deixe que o tempo apague a nossa história O que ainda é tempo pra Igual no CD, me dá moral, me dá moral, me dá moral Eu 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 Vem Eu não quero esse jogo novo Sem você eu fico no supor Senta aqui pra gente conversar Vem Tu agita numa só estrada É amor e não conto de fato Eu não quero esse jogo novo Sem você eu vivo no supor Senta aqui pra gente conversar Meu compadre do som, obrigado Amém Eu não quero esse jogo novo no supor É amor e não conto de fagas Eu não quero esse jogo novo no supor Fique com Deus, um abraço Tchau!